Música Apoio Cultural GMC Grace Materiais para construção Moura Transportes e Guincho 24 horas Edevaldo Corretor de Imóveis Jorge Baterias Peças e Acessórios Borracharia Vitória Linha Leve e Pesada Cade Empreendimentos e Pavimentação Asfáltica Coapeja Apoio Total ao Produtor Construforte Artefatos de Cimento JS Lanches do Jubileu e do Sandrinho Olá galera, vamos falar de esporte Vamos falar do Campeonato Regional de Jacutinga Que começou há um fim de semana atrás E neste fim de semana foi então a segunda rodada O campeonato tem duas categorias Primeira e segunda divisão Os jogos da primeira divisão irão começar no dia 12 de outubro Porque na primeira divisão são oito times É o Ajax de Itapira O Cafeeira de Orofino O Barra Futebol Clube O Esporte Clube Tô à Toa Olha só, o Tô à Toa Colocou um time na primeira divisão O Fogo na Bomba de Orofino Ribeirão de Jacutinga O Ribeirão São Paulo O Clube do Porto Que é o Porto de Jacutinga E o Palestra de Monte Sião Essas são as equipes da primeira divisão Por serem uma quantidade menor do que da segunda divisão A primeira irá começar a partir do dia 12 de outubro Quando começar essa galera da primeira divisão Daí todos os jogos serão no bairro do Lucatele Enquanto isso Enquanto isso Está ocorrendo jogos no estádio municipal E também no campo do Lucatele E pela segunda divisão Nós temos 16 equipes Que são elas O Nova Vida de Jacutinga União Borda Matense Vaca Louca de Orofino O Shark de Orofino Confiança de Monte Sião Sporting de Monte Sião Bahia E Lucatele de Jacutinga Temos também o Atlético Renovado Que é de Jacutinga O time do Lúcio O Esporte Clube Fantásticos Que é de Itapira Juventude e Bela Vista de Jacutinga O Estilo de Águas e Lindóia Furacão de Itapira O Black Bull de Orofino E o América de Crisola Que consta como Orofino No final da semana passada Ocorreram jogos no bairro do Lucatele E o Mauricinho Diretor de Esporte Nos traz os resultados Desde a primeira rodada E os resultados da rodada Desse final de semana Que ocorreram aqui no estádio municipal E também no campo do Lucatele Que bonito é Ter o samba no terreiro Assistir o barco rio Uma roda no brisar Que bonito é Esse ano estão fazendo o campeonato regional de Jacutinga Com duas divisões Igual do ano passado Segunda divisão com 16 equipes Seis equipes da cidade Dez da região Tem a primeira divisão Com oito equipes Tendo quatro da cidade Quatro da região Três Quatro da cidade Quatro da região E o campeonato começou Na semana No dia 14 Semana passada Tivemos um WO Já com o time do Juventude Foi um problema que teve Mas já está tudo certo E o rodada Segunda rodada Correu Perfeitamente Não tivemos reclamação nenhuma Não tivemos WO nenhum Os times Todos estrearam já no campeonato Da segunda divisão As 16 equipes Então só tem que agradecer E o campeonato Vai até o dia 7 de dezembro Se Deus quiser A primeira divisão Estreia no sábado Dia 12 12 de outubro Começa a primeira divisão Aí vai ter jogo no Lucatele De sábado E no domingo Chegando a fase Do mata-mata Vindo para o estádio As quartas e finais Da segunda divisão Vai ser feita aqui no estádio E a semifinal Da primeira divisão Já vem direto Aqui para o estádio Para poder fazer a final Das duas divisão No sábado A polícia militar A polícia militar A polícia militar No sábado esse jogo lá no Lugatele. Depois nós tivemos o jogo do atual campeão, que é o Nova Vida, contra o Xhark, lá de Orofino. Nova Vida acabou ganhando de 1x0. Aí no domingo, tivemos o Atlético Renovados e Juventude. Foi o jogo que deu o W.O. do Juventude. O Atlético Renovados ficou com o resultado de 3x0. E depois estreou Estilo, que é uma equipe lá de Águas de Lindoia, e Furacão de Itapira. O jogo foi 2x1 para Estilo. E no domingo agora, lá no campo do Lugatele, jogou Confiança de Monticião contra o Sporting de Monticião. Sporting ganhou de 2x0 do Confiança. O clássico deles lá. Depois tivemos no domingo, 11 horas, União Bordamatense versus Schacker. Schacker de novo. União Bordamatense venceu por 5x2 o time do Schacker de Orofino. No estádio, teve jogo rodada também, no domingo cedo. Jogou o Black Brew contra o América. Diga-lhes, olha, o Black Brew venceu por 5x0. Depois jogou o Atlético Renovados de novo. acabou vencendo o Bela Vista daqui de Jacutinga também. É um time de molecada nova que está formando. Venceu por 4x0. Então, esse campeonato também está sendo um incentivo também para os mais novos. Está tendo duas equipes, três equipes aí com molecada. Então, estão incentivando aqui os meninos que é o futuro nosso do esporte, do futebol em Jacutinga. Tá? Tamo junto. E muito obrigado, gente. E vamos para a próxima rodada, esse final de semana, que vai ter no domingo cedo lá no Lucatele e no domingo cedo aqui no estádio. Lá no campo do do Lucatele vai jogar um jogo só que vai ser o Black Brew e estilo às 10 horas da manhã. porque o outro jogo seria do time do Juventude quanto o Fantástico de Itapira. E no estádio vai ter os dois jogos normal um às 9 e o outro às 11 que vai ser o Vaca Louca de Oro Fino versus o Shaker de Oro Fino e Sportique de Monticião versus o Lucatele aqui no estádio. Então, convido a todos e espero vocês no domingo de manhã prestigiando o nosso campeonato. E essas imagens que a gente viu são dos jogos que ocorreram no último domingo dia 22 aqui no estádio Municipal em Jacutinga. Estavam em campo o Black Bull e a América de Crisória. O Black Bull aproveitou as oportunidades e poderia ter feito mais. Já o América teve chances claríssimas de gol cara a cara mas perderam portanto não fizeram nenhum golzinho. E depois entraram em campo o Atlético Renovado e o Bela Vista. O Bela Vista é um time composto por jogadores bastante jovens e jogam muito bem porém não conseguiram aproveitar as oportunidades de gols. Já o Atlético Renovados que é o time do Lúcio antigamente se chamava Atlético Roseiral. O Lúcio ele colocou o nome Renovados porque ele renovou todo o elenco e está com uma equipe muito boa que pretende ir longe neste campeonato. portanto como Mauricinho já falou no próximo domingo nós teremos mais dois jogos aqui no estádio municipal e também no campo do Lucateli. Esses jogos no estádio e também no campo do Lucateli eles irão até a véspera do dia 12 de outubro a partir do dia 12 os jogos serão somente no bairro do Lucateli até a fase de mata-mata nas quartas e finais todos os jogos todos os finalistas que estão disputando este campeonato da segunda divisão irão jogar a fase semifinal no estádio municipal lembrando que o campeonato regional é uma realização da Prefeitura Municipal de Jacutinga da administração Araújo Toninho Roque por meio da Segov Sport grande abraço a todos e na próxima semana nós traremos mais informações do esporte em Jacutinga Apoio Cultural GMC Grace Materiais para Construção Moura Transportes e Guincho 24 horas Edevaldo Corretor de Imóveis Jorge Baterias Peças e Acessórios Borracharia Vitória Linha Leve e Pesada Cade Empreendimentos e Pavimentação Asfáltica Coapeja Apoio Total ao Produtor Construforte Artefatos de Cimento JS Lanches do Jubileu do Jubileu e do Sandrinho do Jubileu a Apoio e do Sandrinho e do Sandrinho